Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Com esse stress da crise, ele está envelhecendo. O gringo pode fumar, mas ele continua fumando, não sei porquê. Com o fumo, que envelhece você três vezes mais rápido. Não sei se imitando o gringo, não entendo porquê. Começando com as comunidades americanas, ele está envelhecendo, gente. Está envelhecendo, apodrecendo. Então vamos se cuidar. Olha, super simples. Só tem uma substância que faz o dermis engrossar. Quando você estressa, o cortisol faz a sua pele ficar fina. Quando ela fica fina, ela enruga. É como aquele tapete bem fininho. Você tropeça ali, ele fica todo enrugado. Aquele tapete super grosso, ele não enruga. Mesma coisa. Então, eu fiz um vídeo aí, recentemente, que eu falei sobre Botox. Na verdade, gente, eu estou fazendo 30 cirurgias no mundo, em mais que 31 clínicas, no mundo inteirinho. De Zurique até Santiago. Na verdade, eu não tive nem um minutinho para fazer meu Botox. Faz mais que um ano e meio. Como é que a minha testa não está rachada, cheia de rugas? Retinol. Então você vê aquele creme lá nas lojas caras aqui. Creme de R$200? Nossa, R$300? Então, o segredo do rosto é retinol. Retinol. Cada pé aí tem uma sensibilidade. Você já notou que coisas mais simples você coloca nessa pele aqui do olho, nossa, já queimou. Você pode quase pisar em uma coisa fervendo e o seu pé nem machuca. Então, as peles do corpo são diferentes. Para o rosto. Para o rosto. Retinol. Então eu vou colocar agora mesmo, gente. Olha, porque hoje eu saí correndo do hotel, né, para fazer as gravações. Retinol. Eu coloco todos os dias. Ela até vai queimar você falando em queimadura. Ela até vai queimar você um pouquinho. Olha, eu era cirurgião, sou. Cirurgião plástico reconstrutivo. Não é só vagininha, bumbuzinho, ceinho, não, gente. A gente faz também a reconstrução das pessoas queimadas. Pessoas queimadas não envelhecem. Olha o segredo. Pessoas queimadas, então, o retinol, ele queima você um pouquinho. Não deixa cicatrizar, porque você fica um pouquinho vermelha. E no processo você não envelhece. Então, não esqueça de colocar no seu pescoço. Porque essa pele aqui embaixo, ela é muito fininha, ela envelhece rápido. Então, gente, no seu rosto. E ela protege contra o câncer, gente. Por favor, não aplaude a Deus. Thank you. Retinol. Simples vitamina A, ok? Mais ou menos é 7 dólares. Então, tem que ser cero. Cero. Serum. Não sei como falar em português. Em inglês é serum, ok? Cero. Serum. Serum. Minhas anjinhas que me protegem. Cera. Serum, né? Resumindo. Para o rosto, vitamina A. Deixa o dermis mais grosso. E ela foi a única coisa provada na ciência, empiricamente. Que protege contra o câncer. Eu estou falando do B social carcinoma. Eu estou falando do suprêmio social carcinoma, ok? Dois cânceres comuns no rosto. Então, a vitamina E, ela é mágica, ok, gente? Ela é mágica. Ela faz as células da pele produzirem mais rapidamente, ok? E ela protege com o ORAX. Sabe que a sua mangueira lá atrás do quintal, ela racha? Porque ela é bombardeada pelos radicais livres, não é? Então, essa vai proteger contra radicalismo. É só comprar na loja de vitaminas, ok? A próxima que você compra na farmácia, gente, é o retinol, vitamina A. A vitamina A é muito interessante porque ela deixa a pele mais... Olha só a vozinha, a pelinha dela, tão fininha, dá uma peninha, né? Quanto mais fininha a pele... Porque ela fica fina. Stress. O stress deixa... O cortisol, o hormônio de stress, deixa a sua pele bem fininha. Então, o retinol é deixar a sua pele grossa. Tá aí, gente? A pele superficial... Nossa, os modelos de prazer é de outro nível, gente. Olha, ajuda, sempre alegre, nada demais. Então, na verdade, a célula acidic acid, né? A aspirina, ela é natural na natureza. E o que ela faz? Ela tira essas peles mortas que estão em cima e deixa as peles embaixo gerar células novas. E, finalmente, como é tudo um pouquinho oleoso demais, gente, eu gosto de jotobá. Aquela árvore brasileira bem alta na floresta brasileira, eu adicionaria, como sou meio marronzinho, não uso. Mas eu adicionaria um creme de jotobá. Porque é um protetor natural. E eu gosto de colocar um pouquinho de oxigênio, né? Qualquer antibiótico baseado em oxigênio. Aqui é chamado Clear-A-Cell. É benzoperoxide, né? E daí mistura tudo juntinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.